Policiais do Gefron apreenderam 652, eu vou repetir, 652 quilos de cocaína pura. Pura. Eram transportados em uma carreta. Ao vivo, cadê o Bruno? Ao vivo, Bruno Pinheiro está nessa parada. Qual o destino dessa droga, Bruno? Bom dia. Olá, Edvaldo. Muito bom dia. Uma apreensão histórica, na verdade, uma ação com êxito, sucesso total do Gefron na região do município de Comodoro, já um dos últimos municípios do estado de Mato Grosso. Ao meu lado, o tenente coronel e comandante do Gefron, Fábio Ricas, que tem mais informação. Aliás, estamos ao vivo aqui no Centro Integrado de Comando e Controle, onde tudo é acompanhado, monitorado em tempo real. Toda a região onde essa ocorrência aconteceu e desenvolveu. Um caminhão carregado, uma apreensão histórica com toda essa quantidade de entorpecentes. Não é, comando? Muito bom dia. Bom dia a todos. Na data de ontem, a equipe policial do Gefron, em patrulhamento pela zona rural de Comodoro, se deparou com uma carreta de cor vermelha, juntamente com outros três veículos, em atitude suspeita. A Guardição resolveu fazer a abordagem e, ao realizar a busca veicular, identificou um compartimento oculto na carreta. E, devido às grandes suspeitas, a equipe realizou a desmontagem com ferramentas, desmontaram a carreta ali e identificaram lá 600 invólitos de substância análoga a cloridrato de cocaína, totalizando aí 652 quilos. Então, foram cinco suspeitos detidos, três veículos, mais a carreta, todo o material encaminhado para a Polícia Federal, na cidade de Cáceres. Agora, em relação a essa alta quantidade, 600 quilos, isso avaliado em quanto? Se falando em dinheiro, isso seria revendido, seria feito em quanto, comando? Bom, esse material, as características que ele apresenta, lógico, vai ser passado pela perícia oficial, mas tudo indica que seja cloridrato de cocaína, é um composto entorpecente mais refinado, que possui um valor maior, né? Informações extraoficiais que o quilo desse entorpecente está avaliado em torno de 35 mil reais o quilo. Então, somado aí, multiplicado aí pelos 652 quilos, mais de 22 milhões de reais aí que foi de prejuízo às organizações criminosas. Agora, em relação com esse homem que estava levando todo esse entorpecente, ele chegou a afirmar qual seria o local final, qual seria a última cidade que chegaria a esse material? Bom, ele não nos revelou essa cidade de destino, mas tudo indica que seria, ele sairia dali de Comodoro, passaria por alguma cidade na região para fazer um carregamento de carga lícita, né? Para disfarçar ali o tráfico, né? E seguiria ali para o estado de Goiás, para o estado de Minas Gerais, né? Para algum grande centro. Agora, essas ocorrências, com sucesso, na verdade, conta com o apoio do efetivo e conta também com este equipamento, que é essa autofiscalização, que consegue chegar realmente em qualquer irregularidade apresentada, né? Bom, recentemente, nos últimos anos, a Secretaria de Segurança tem dotado as instituições de segurança de tecnologia e esses pontos de fiscalização através de câmeras OCR têm nos auxiliado bastante, né? Eles fazem a fiscalização dos veículos para verificar se possuem alguma queixa de roubo ou furto, mas também registram o trânsito desses veículos. E é interessante para ações de inteligência, para fiscalizar, fazer maiores fiscalizações, operações, ajudam bastante o serviço policial devido à grande extensão da faixa de fronteira. Excelente. Mais uma vez, o nosso reconhecimento. Muito obrigado. Explicações ao vivo sobre esta apreensão. Mais de 600 quilos, convertendo aí informação não oficial de aproximadamente 22 milhões de reais que foram retirados de circulação na região de Comodoro. A gente encerra com essas imagens ao vivo da estrutura, então, que é o centro integrado e é daqui que é feito toda essa fiscalização e monitoramento. Edivaldo.